Hoje eu vou mostrar para vocês como está minha casa depois da mudança, vou mostrar a condição da bagunça, a gente dormiu na sala por causa que no quarto não tem ar condicionado, aí estou mostrando toda a bagunça da casa, vou mostrar uma limpeza que eu fiz aí e como a casa vai ficar depois da limpeza, que graças a Deus vai ficar boa, aí eu já comecei arrumando o quarto, vocês podem ver que ali onde eu estou tem um buraco no chão, uma lajota quebrada, depois a gente vai arrumar isso aí, aí eu já fui para o quarto da Mariana, estou dobrando os cobertores dela, o quarto da Mariana é sempre bastante bagunçado, hoje até que não está, eu apelidei ela de mãe Lucinda por causa do lixão, aí ela começou a cuidar, tirei a gata aí, mas ela já volta, ficou ali numa pose sexy sem ser vulgar, fiz um carinho nela e continuou ajeitando, essa gata é afrontosa gente, mas a gente encontrou uma gatinha aqui, filhotinha e essa gata adotou a gatinha, eu achei incrível porque normalmente elas brigam né, ela está dando até mamar para a gatinha, só que ela não tem leite, ela está, a gatinha está mamando mas ela não tem leite, coitada, deve estar toda dolorida, mas ela cuida da gatinha como se fosse o bebê dela, eu achei incrível, e aí cheguei na pior parte que é a cozinha mais bagunçada, onde o povo só bagunça e eu só limpo, mentira eu também bagunço, já tinha umas louças lavadas, aí eu vou fazer um tererê, o Ronaldo veio pedindo um tererê, aí eu já vou fazer, também gosto, para quem não sabe tererê é o mate gelado daqui do Paraguai, todo mundo toma, e eu que só tomava chimarrão, estou tomando tererê também, porque o calor é insuportável, bem geladinho, o tererê é maravilhoso, e aí já vou lavar a louça, não vou dizer que eu não gosto, todo mundo fala, eu odeio lavar a louça, não, eu gosto de lavar a louça, tudo que é com água eu gosto, eu não gosto de secar, tanto que fica sempre aí, mas tudo que é com água eu gosto de trabalhar, mas secar, vai por favor, eu deixo aí, eu já comprei esse escorredor aí de prato, que é para ficar tudo aí em cima da pia, depois a gente vai usar mesmo, e que se dane, e esse sabão que eu estou usando fui eu que fiz, meu povo, não me peçam a receita, porque eu misturei tanta coisa, tudo que eu tinha em casa, eu misturei nesse sabão aí, eu achei que ia ser a bomba atômica, fora que eu coloquei dois quilos de soda, sendo que me disseram que 150 gramas já estava bom, coloquei dois quilos, aí vou colocar uma aguinha gelada na jarra, para colocar na geladeira, porque o calor é insuportável, e sim, a gente pode tomar água da torneira aqui, aqui nessa casa tem poço, mas quando não tinha poço em casa também eu tomava água da torneira, nunca fez mal, tá, tanto em Cidade Leste quanto em Assunção, então bem tranquilo, e aqui nessa casa agora a gente tem poço, se é limpa a água do poço, não sei, deve ter um sapo morto lá dentro, bicho, mas eu procuro não pensar nisso, uma vez eu trabalhei numa confecção de casacos de lã, e a mesma água que a gente tomava era a água que era passada a ferro, os casacos, era ferro a vapor, e aí teve uma época que começou um cheiro ruim no vapor dos ferros, e a gente reclamou com a dona que estava o cheiro ruim, aí eles foram na caixa d'água, tinha a raposa morta decomposta lá, e a gente estava tomando aquela água bem feliz da vida, coisas da vida, coisas que acontecem, nessa época eu tinha uns 15 e 16 anos, mas gosto não tinha não, tá, não estava ruim a água, estava boa, estava temperadinha, aí eu vou lavar, eu detesto lavar esse negócio aí, detesto, porque gruda, e é de teflon, viu, mas gruda-se, o pão, o queijo gruda aí, e eu perco paciência, esfrego com o verde da esponja, ó, arranhei tudo que eu pude, e agora vocês vão surtar que eu enfio esse negócio embaixo d'água, mas gente, eu sempre enfiei embaixo d'água, depois eu só deixo secar e uso de novo, faz a vida inteira que eu tenho, e nunca aconteceu nada, essa é nova, porque eu comprei quando eu vim morar no Paraguai, mas a outra que eu tinha fazia uns 10 anos, sempre lavei, nunca deu problema, claro, eu não lavo e coloco na hora, na tomada, eu lavo e deixo secar, e aí no dia seguinte, a usada, normalmente, não dá problema nenhum, e já vi outras pessoas dizendo que fazem a mesma coisa, aí o Ronaldo tava me mostrando não sei o que, já não lembro mais, e esse fogão é tão bom de limpar, a melhor compra que eu fiz na minha vida foi esse fogão, não ter mais que lavar aquelas trempes, porque, por favor, aquilo sim eu não gostava de lavar, não gostava, mas olha a praticidade de lavar esse fogão, nossa, nunca mais quero fogão a gás, fora que aqui a luz é barata, e então nem vale a pena comprar gás, tudo bem, o gás também não é caro, tá, é mais barato que no Brasil, mas a luz é muito mais barata, em Assunción a luz é um pouco mais cara do que em Cidade Leste, mas nada assustador, e olha aí, que bom que eu fosse rápido assim, pra lavar a louça, só que não, só acelerei o vídeo, demoro anos, essa panela de pressão aí é bem ruim de limpar, aí vou passar um paninho em cima da mesa, essa mesa, ela foi queimada com maçarico quando eu comprei ela, e até hoje ela solta um negócio, uma cor escura, então eu aconselho que quem for comprar, não compre, mesa de pallet, não compre com esse queimado de maçarico, porque cada vez que você passar um pano ali, ela solta de novo aquela cor escura, eu me arrependi. Limpando o micro-ondas, por incrível que pareça esse micro-ondas, eu comprei em Cidade Leste, comprei usado, e ele tá funcionando super bem, tava bem bom o micro-ondas, e eu paguei, se eu não me engano, 200 mil guarani, que dá uns 150 reais, eu acho. Ó, aí vocês podem ver, olha a poeira de cimento, vocês podem ver que foi fechado aquele buraco que tinha na frente. O dono da casa mandou gente aqui pra ajeitar o que tinha que ajeitar, tudo, eles ajeitaram tudo, essas caixas são do Ronaldo, de produto pro salão, que chegou, então ele tem que levar, e por enquanto tá aí, eu vou tirar daí, botar na sala, e tinha muita sujeira no chão, tinha terra mesmo, por causa do pessoal entrando e saindo pra carregar as coisas, então tinha muita sujeira no chão, eu fiquei apavorado com a quantidade de sujeira que eu tirei desse chão, aí tem o tapete da Ariel fazer xixi, tem a caixa de areia das gatas, e olha o que eu me deparei aí, eu não tinha visto isso, gente, a Mariana passou com a gatinha no colo e mostrou pra câmera, e eu não tinha visto, eu fui ver na hora de editar o vídeo, e essa gata, ó, empurrei ela com a vassoura, mas ela é muito preguiçosa, muito, muito preguiçosa, e dá ali sujeira, e não é a primeira vez que eu varro não, viu, eu já varri várias vezes essa casa, desde que a gente mudou, só tô mostrando agora, porque é a faxina pós-mudança que eu fiz. Essa sala tá bem improvisada ainda, quero fazer um sofá de pallet, quero fazer uma mesa de pallet bonitinha pra esse computador aí, só que tem que sobrar tempo pra fazer. A Mariana com a gata no colo não solta mais essa gata de forma alguma, coitada da gata deve tá que não aguenta ver a cara da Mariana mais, e aí eu comecei a jogar água porque não tem condições, era muita terra. Só que eu não vou ficar jogando água sempre, porque por exemplo, no meu quarto tem guarda-roupa que pega no chão, o dono da casa falou que aquele guarda-roupa ele tem uns 40 anos. Mostrei aí o coala de orquídea que eu tava jogando no chão, tem um cheirinho muito gostoso. E voltando ao assunto do guarda-roupa, o dono da casa falou que faz uns 40 anos que aquele guarda-roupa tá no quarto, isso aí não foi nós gente, é pata de um cachorro que já teve na casa. Aí eu limpei, só que acabei tirando a tinta da parede, com aquelas manchas ali, mas é melhor essas manchas sem tinta do que com pata de cachorro. Aí eu mostrei o Sif Antigraça, que diz ali na frente que é removedor de gordura, que eu uso pra lavar os banheiros. Na verdade eu uso esse Sif pra tudo, quando é o Sif mesmo, porque às vezes eu pego esse negócio aí e encho de sabão caseiro que eu faço sabão líquido. Esse negócio aí eu não sei o nome do lado do vaso, é muito difícil encontrar nas casas hoje em dia que nessa casa tinha, eu acho bem legal, mas eu não sei o nome disso aí. E tem, aqui tem que, a gente tem que lavar jogando água tudo por causa que é muita terra vermelha. Só os quartos que depois eu não vou mais ficar jogando água pra não estragar o guarda-roupa dos donos da casa e tal, porque não é legal. Mas o resto tem que jogar água, porque é terra vermelha que não acaba mais. E quando a gente morava no centro de Assunción, não tinha muita terra vermelha porque é tudo asfaltado e tal. Mas agora aqui que a gente se mudou pra essa casa que tem pátio, aí é por causa do pátio que vem a terra pra dentro. E aí, cachorro, gato, todo mundo também de casa vai pra fora, volta. Esse banheiro aí é aquele que tem duas portas, eu acho bem legal. Só que olha, a porta tá destruída lá embaixo de jogar água. Eu acho que eu não vou ficar ocupando esse banheiro aí pra tomar banho, justamente por causa das portas que estão tudo destruídas. E quero ver se os donos da casa trocam essas portas. Esses donos são bem legais, assim, tudo que a gente pede pra fazer, eles fazem. Eu gostei muito. Mandaram trocar as telhas que tinham as telhas quebradas, mandaram fechar aquele buraco no quarto, colocaram a lixeira nova lá fora. Então, eles são bem queridos. Se a gente caprichar, dá pra ficar anos nessa casa e eu gostei muito, muito dessa casa. Então, eu quero ver se eles trocam essa porta aí, não vou mais usar o banheiro do quarto pra tomar banho, porque senão qualquer porta que colocar aí vai estragar. E nessa altura do campeonato aí, eu não sei se vocês viram que eu troquei de roupa, é porque era o dia seguinte. Só lavei a louça. E aí, já era noite, eu perdi a vontade e deixei pro dia seguinte eu limpar o resto da casa. Por isso que eu apareço com duas roupas diferentes no vídeo. Eu não aguentei e parei. Ó, eu tô lavando onde eles fizeram o cimento. Não ficou bonito, mas é que o dono da casa falou que vão trocar toda essa lajota aí, todo esse piso, então eles não querem colocar piso agora, até porque nem acha mais desse piso. Aí, eles disseram que só iam colocar esse cimento e depois, mais adiante, eles vão trocar esse piso. Já tô até pensando no estresse que vai ser eu com reforma em casa, porque eu não quero me mudar. Ah, não quero mesmo. Vou ter que aguentar a bagunça, mas eu não quero mais saber de mudança, não aguento mais, gente. É a terceira mudança, porque a gente chegou no Paraguai, em Cidade Leste, tudo bem, não tinha mudança. Mas, era só umas coisas que a gente trouxe, mas depois a gente mudou pra Assuncion, nessa casa que eu tava, que era meio improvisada porque era muito pequenininha, e agora mudou pra essa outra casa. Então, é a terceira mudança num ano, desde março. Eu não aguento mais, não quero mais. Ai, chega. E agora a gente já tá com mudança inteira pra fazer, já não é mais como quando a gente veio pro Paraguai, que a gente trouxe as coisas, não adoblou. Agora é mesmo a mudança toda. A gente encheu um caminhão. Então, ai, não há condições. Eu tô cansada. E cada casa que a gente pega tem que fazer uma faxina enorme, essa casa que até não tava muito suja. Mas, gente, vocês não têm ideia, outra casa de Assuncion, o quanto tava suja. O quanto a gente teve que limpar aquela casa. Ai, já tô mostrando que tá tudo pronto. A Mariana já fez bagunça ali em cima da cama. Nessa hora, eu tava dando uns gritos com ela, que era pra ela ir tirar dali aquelas coisas. Teve um surto psicótico da minha parte. Coloquei lá no canto do banheiro um negócio pra colocar o shampoo, porque eu não vou mais tomar banho lá no meu banheiro. E aí, eu já tô mostrando tudo ajeitadinho. Menos, é claro, aquela cama da Mariana, que eu gritei tão alto que minha garganta ficou doendo. Mas ela foi lá ajeitar. Essa cama, a gente vai e vem. Vai pra sala, volta pro quarto, porque não tem ar no quarto. A gente tá dormindo na sala, por causa do ar-condicionado, até conseguir colocar um no quarto. Essa mala no canto aí é do salão do Ronaldo, porque como ele tá de férias, ele trouxe umas coisas pra casa. E daí, ainda chegou mais esses produtos. Então, ele tem que levar tudo pro salão quando sair, quando voltar das férias. Estamos todos de férias, por enquanto. Que coisa bem boa. Aí, eu já tava surtando de novo, gritando, por causa daqueles limão que já tinham largado em cima da mesa. Que tão fazendo bagunça, eu grito, xingo, eles não dão bola e dizem que eu sou louca. E assim a gente vai. Mas, enfim, já tava tudo ajeitado. Botei o Ronaldo pra me ajudar a limpar a sala. Ele limpou ali fora também, na garagem. Ficou bem limpinho. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.